Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou apresentar para vocês o novo Home Theater Soundbar LG, o SN8. Vamos lá? O SN8 possui 440 watts RMS de potência, divididos em 3.1.2 canais. Tudo isso com a certificação Meridian, que garante extrema potência sonora para a sua sessão de cinema em casa. Com os melhores decodificadores de áudio do mundo, Dolby Atmos e DTS-X, garante a máxima imersão, fazendo com que você se sinta dentro da cena. Então agora, você pode reunir os amigos para assistir aquela partida de futebol emocionante, aquela corrida ou até mesmo um show. E que tal ouvir suas músicas preferidas com uma qualidade de áudio incrível? O processador Hi-Haz permite que você escute as suas playlists com uma qualidade realmente impressionante. Inovando mais uma vez, a LG trouxe o sistema completamente sem fios, tanto na barra quanto no subwoofer, tornando o visual do seu ambiente muito mais limpo e confortável. O SM8 conta também com duas inteligências artificiais, o ThinQ AI da LG e o Google Assistente. Com elas, você pode controlar o seu ar-condicionado, sua geladeira, lave-seca, dentre outros. Tudo por comando de voz. Além de fazer pesquisas, saber a previsão do tempo, resultados do jogo do seu time e muito mais. Para mais informações, procure um especialista LG. Muito obrigado e até a próxima!